Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gil é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais uma batalha aqui no multiplayer online do jogo Overwatch. Hoje trazendo para vocês o Soldado 76 com o traje Veneno. Eu estou fazendo uma série aí para vocês, trazendo vários trajes lendários, vários trajes muito legais. E eu gostei muito desse traje Veneno do Soldado 76. Esse traje me lembra muito a Horda, fica parecendo que o Soldado 76 agora é um soldado da Horda. Sabe a Horda do desenho She-Ra? Me lembra muito a Horda, não sei porquê. Eu gostava muito do desenho antigo da She-Ra, cheguei a assistir aí vários episódios da animação nova da She-Ra na Netflix. Eu até gostei... Eita nóis! Que tiro foi esse? Caramba, já comecei bem, hein? Vamos tentar melhorar. Então, continuando, eu assisti vários episódios aí sem querer criticar, só comentando. Mas eu assisti vários episódios da animação nova da She-Ra na Netflix. Achei até interessante, a história interessante. Não sei se eu dei azar, né? Azar assim no sentido de você pegar episódios falando do mesmo tema. Talvez tenha sido coincidência. Mas eu vi um episódio onde mostra os pais do arqueiro que são homossexuais, mostram princesas que são homossexuais. Dá a entender lá que um soldado da Horda... Caramba, tá difícil. Dá a entender que um soldado da Horda é homossexual. Quer dizer, a nova animação da She-Ra na Netflix se passa num universo onde todo mundo é gay. Eu achei curioso isso, tá? Eu não estou criticando, eu acho bacana a representatividade. Só que a representatividade tem que ser representativa, né? Não pode ser forçada. E eu achei que eles fizeram um negócio muito forçado aí no caso dessa animação da She-Ra. Até porque existem várias outras, entre aspas, classes sociais que não são representadas em desenhos, em filmes, em quase lugar nenhum. Então é bom também abrir espaço pra representar aí outros grupos, outras classes, né? Ficar essa forçação de barra aí, ainda mais num desenho que é bem mais direcionado pra criança. Essa, essa She-Ra nova da Netflix é muito mais direcionada pra criança em relação à She-Ra antiga. Então eu acho que deveriam tomar um pouco cuidado, assim, em temas ligados com sexualidade. Mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui agora o soldado 70... Nossa senhora! Meu, eu tenho uma raiva desse lazarento, que ele é muito rápido. Na hora que ele chega, ele chega com muitos ataques. Chega soltando aí tudo que tem. E ele é muito rápido, é difícil, é muito difícil você lidar com ele quando você tá jogando contra alguém que saiba controlar. E o Doomfist, é claro. O Soldado 76 é um dos personagens que eu mais gosto nesse jogo. Talvez o que eu mais jogo. E não sei se é ainda o que eu mais joguei, porque no começo eu jogava muito com Thor Bjorm. Aí mudaram o Thor Bjorm e eu não gostei tanto. Caramba, agora o bicho tá pegando, hein? Agora eu tô jogando muito, tô em chamas. Já vale uma jogada da partida aí. Tô jogando muito, agora eu tô jogando muito. Então eu gosto muito do Soldado 76, porque ele é muito rápido. Então quando você morre, pra você voltar pra partida, é muito rápido, porque ele tem a corrida. Ele se movimenta muito rapidamente. A arma dele é boa de curta, de média, até de longa distância. Ele não é um sniper, é claro. Mas é uma arma até efetiva, de longa distância. É uma arma de altíssima cadência. Então por mais que o dano seja relativamente pequeno, o dano de cada munição seja relativamente pequeno, como a cadência é alta, dá uma impressão ruim pro adversário. Incomoda bastante. Caramba, mas tá difícil matar essa lazarenta. Ela teletransporta pra um lado, pro outro. Aí, meu Deus do céu, tá difícil. Sete abates em série do jogador. Tá bom. Então é uma arma muito boa, em quase tudo quanto é condição. Como eu falei, alta cadência. O dano relativamente baixo. Mas quando vem um inimigo grande, por exemplo, um inimigo assim, tanque, que tem muita vida, você tem um míssel também. Você lança um míssel, ele lança uma granada. Então você tem esse míssel, essa granada que você consegue lançar, e você tem mais dificuldade de errar no inimigo grande, é claro. Então é muito bom também. Ele recupera a vida. Então você vai jogando, vai levando dano, recupera a vida, volta. Vai jogando, atirando, levando dano, recupera a vida, volta. Então ele é muito bom por isso. A única ressalva é pra vida dele, que é relativamente pequena. Tem 200 pontos de vida. Mas se ele tivesse mais também, aí ia ser perfeito demais o personagem. Então ele tem que ter algum problema. E o problema dele, basicamente, é esse. Então ele tem uma arma boa em praticamente qualquer condição. Ele tem essa alta cadência, tem mais poder de ataque se precisar. Ele tem esse míssel, entre aspas, míssel também, que ele lança. Ele é muito rápido pra voltar. Olha a velocidade dele. Ele é muito rápido pra voltar. É o personagem, hoje em dia, ainda é o personagem que eu mais gosto. Tem um outro personagem que eu joguei uma ou duas partidas e gostei muito. Vou até jogar de novo pra ver se eu tô me dando bem com esse outro personagem. Se eu me der bem mesmo, eu vou trazer vídeo aí pra vocês. Claro que eu preciso pegar outros trajes, porque a ideia é mostrar trajes novos aí pra vocês. Ah, Lazarento! Fugiu, né, malandragem? Legal que eu recupero vida, mas o pessoal aqui tá me ajudando com vida também, hein? Torbjorn! Pronto pro trabalho! Olá! Estou em chamas! Quem vai me dar! Onde a carga em movimento! Obrigado! A carga em movimento! Vamos movimentar essa lata velha! Meu, mas que raiva! Esse é o problema do Soldado 76, né? Quando você joga contra o Sniper, porque acertou um tiro na cabeça. Mas também tem um pessoal que eu vou te falar um negócio. Dá uma sorte pra acertar esses tiros. Então você tomou um tiro na cabeça, seja da Widowmaker, seja do Hanzo, por exemplo. Se o Hanzo der um tiro de flecha na sua cabeça, é um só te mata. Até a May, se der aquele tiro mais focado dela, quando ela lança ali uma espécie de uma estalactite de gelo, uma coisa assim. Pegar um na cabeça, você morre também. Então você tem que tomar muito cuidado aí contra quem você tá jogando. Porque dependendo do personagem contra você estiver jogando aí, contra o qual você estiver jogando, você leva um único tiro e você morre. Valeu! Isso é uma composição boa, hein? Quando você tá jogando atrás de um escudo com o Soldado 76, então dá pra fazer uma composição muito boa do Soldado 76 com o Reinhardt. É uma coisa que falta quando você joga numa equipe, a equipe joga sempre junta, por exemplo, e o pessoal sabe escolher bem os personagens. Lembrando que escolher bem os personagens, isso depende do cenário, do seu objetivo do jogo também. Então quando você consegue fazer uma boa composição aí com a sua equipe, o bicho pega. Agora o Léo vai matar geral! O Léo é animal, matar ou mata geral! E tá chegando aqui o meu veículo! É só um pouquinho que eu preciso segurar! Ai meu Deus, o teletransporta não, Lazarenta! Vem aqui, quero ver você escapar da mira do Soldado 76! Nossa, não morre, morreu! Nossa, 5 abates em série, batei todo mundo! O Léo é animal, matar ou mata geral! Nossa, agora mereci! Ó, duas vezes eu fiz jogada aqui pra ser jogada da partida, hein? Eu mereço jogada da partida hoje. Vamos ver quem é que fez aí a jogada da partida. Fiquei... Ah, muita sacanagem, meu! Muita sacanagem! Eu fiz duas jogadas que mereciam ser jogada da partida. E foi justamente a que me matou. Matou eu. Não é possível que matou só eu, né? Matou outro. Tiro na cabeça... Não, mereceu. Essa aí mereceu. Essa aí realmente mereceu. Três tiros na cabeça. Então é isso aí, meus amigos. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal aqui, Consoles e Jogos Brasil. E ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades. Olha aí minhas redes sociais, Twitter, Facebook, tudo aí na descrição do vídeo. Me segue lá que eu tô sempre postando coisas muito legais e conversando com a galera. E vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui! Fui!